11 horas 24 minutos, já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da sua comunidade e Márcia Lasmar traz como sempre aquela dica especial para você. E agora a previsão do tempo para a região norte com oferecimento de Vick, a temperatura vai subir durante o dia, de noite vai baixar e para os próximos dias vai ser a mesma coisa, quente e frio, frio e quente e a congestão nasal é certa, então sinta-se aliviada com Vick Vaporu, alívio rápido em 5 minutos e se essa variação de temperatura faz a sua subir, é a gripe, mas não se preocupe, para isso existe também o Vick Pirena. Vick Pirena tem a eficiência do remédio e o conforto do chá, alívio rápido para febre, dor de cabeça, dor de garganta, mal-estar e dor muscular. É analgésico e antipirético com ingredientes naturais do chá para os sintomas da gripe. Aqui no norte é Vick, Vick número 1 contra gripes e resfriados. Muito bem, vou aproveitar a dica da Márcia Lasmar para a gente continuar falando sobre saúde no quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vick Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Nós estamos recebendo nos estúdios do programa agora o doutor Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS Amazonas, que é para nos dar mais informações sobre um tema que está em alta e que traz muita dúvida para a população. Muito bom dia, tudo bem com o senhor, doutor? Bom dia. Seja bem-vindo ao programa agora, é um prazer tê-lo conosco, para a gente falar sobre zika vírus, como combater, de que maneira a sociedade pode atuar. Muito se tem falado sobre isso na mídia nacional, as pessoas têm muitas dúvidas ainda, nas ruas, às vezes chegam para a gente, perguntam de, puxa vida, não sou profissional de saúde, mas o pouco que a gente tem de informação, a gente acaba passando, e principalmente a informação do que diz respeito à prevenção, doutor. Como é que é feita a transmissão do zika vírus? Veja bem, o zika vírus, como você bem falou, ainda existe várias interrogações a respeito desse, da infecção por esse vírus, à medida que é um vírus novo, e principalmente aqui na América do Sul, no Brasil, e a cada dia nós estamos acumulando conhecimento a respeito de que realmente esse vírus pode causar nas pessoas, nas infecções. Então, apareceu no início desse ano a ocorrência de alguns casos, alguns com febre, outros sem febre, mas o que chamava atenção era exatamente a questão das manchas no corpo, manchas avermelhadas que apareciam acompanhadas de coceira, os olhos avermelhados também, e isso iniciou-se no Nordeste do Brasil e, posteriormente, foi definido a questão da etiologia, ou seja, um novo vírus que estava sendo introduzido no país. Então, esse vírus, ele é um vírus que reconhecidamente é transmitido pelo mesmo mosquito que transmite a dengue e o vírus chikungunya, que é o Aedes aegypti, que praticamente encontra-se disseminado em todos os municípios brasileiros. Então, a transmissão, ela se dá através do mosquito. É interessante, doutor, se eu falar isso, porque é uma batalha diária que a gente precisa ter contra esse mosquito, porque ele é o vetor, ele é o agente transmissor do zika vírus. E isso traz muita preocupação, principalmente para grávidas, porque o próprio Ministério da Saúde associa o zika vírus aos casos de microcefalia. E isso é muito grave, porque a gente corre o risco, a partir do momento em que tenhamos uma infestação maior, algo que resulte numa epidemia, de ter uma geração com microcefalia. Existe, está comprovada cientificamente essa relação, doutor? Com certeza. O Ministério da Saúde e a própria Organização Mundial de Saúde já reconheceu essa relação entre a infecção pelo zika vírus e a ocorrência de microcefalia. Então, essa relação, ela já foi confirmada e é uma situação, como você bem falou, extremamente preocupante. Porque é uma geração de crianças com essa anomalia congênita que pode trazer N repercussões no desenvolvimento da criança, né? Desde a questão motora, a questão intelectual. Então, isso é uma situação que preocupa. E eu acho que é interessante a gente frisar que, primeiro, é um vírus para o qual não existe vacina. Não existe um tratamento específico. Então, a única forma, exatamente, de prevenir é exatamente a questão do controle da população de mosquito em nossa cidade. E aí, realmente, para esse controle, nós temos que ter o engajamento da população, né? Eu acho que cada cidadão tem a responsabilidade de fazer o seu papel, que nada mais é do que procurar eliminar aquelas coleções de águas que estão dentro da nossa casa, no quintal, num terreno badil, né? A condicionar bem o seu lixo. Com isso, a gente está tirando a possibilidade de reprodução do mosquito transmissor. Isso é interessante. À medida em que o senhor fala, a gente mostra aí imagens dos agentes de saúde fazendo aquele trabalho, trabalho de prevenção mesmo, de combate. Porque a gente observa ali uma piscina que está abandonada há muito tempo, a água já está esverdeada. Áreas que são comuns à proliferação de mosquitos e que são bastante preocupantes. A gente aproveita para falar com você de casa, que está assistindo o programa agora, que se você quiser participar, tiver alguma dúvida, os nossos telefones, todos eles estão à disposição. Ligue, participe ao vivo aqui com a gente, tirando a sua dúvida sobre Zika vírus e, principalmente, tem alguma dúvida sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti? Ligue. A gente aproveita a presença aqui do Dr. Bernardino para ajudar a tirar as suas dúvidas. Por enquanto, a gente vai falar com o repórter Danilo Alves, que tem informações sobre essa ação, uma ação integrada de combate ao mosquito Aedes aegypti, que automaticamente, no momento em que a gente combate o mosquito, também está combatendo a dengue, chikungunya e, claro, o Zika vírus. Vamos acompanhar. O Estado está em alerta em relação ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya, agora desse novo vírus, o Zika vírus. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado, foram notificados 36 casos suspeitos de Zika vírus. Dois já foram descartados por critério clínico e onze por critério laboratorial. Apenas um foi confirmado de transmissão autócnica, que é aquele que é infectado dentro do Estado, mas não na capital. Restam ainda 22 casos suspeitos, sendo oito ingestantes. Todos são ocorrências aqui em Manaus. Conforme dados da Fundação de Vigilância Sanitária, em 2015, ao todo, no Amazonas, foram registrados 7.191 casos de dengue. Em relação à febre chikungunya, esses números notificados foram 152 casos da doença no Estado. A gente está aqui na frente da Fundação Oswaldo Cruz, onde realiza os testes para Zika vírus. Aqui a gente conversou com o vice-diretor e ele falou que realmente não tem nenhum caso novo registrado, apenas aquele que foi confirmado nas últimas semanas. E que dá mais ou menos uns 10 por semana, casos suspeitos, vem aqui para fazer os testes. Ele também falou sobre as medidas que a Fundação está realizando para poder combater esse vetor, que é um inseticida que eles fizeram aqui, que é colocado num pote, que é justamente para poder combater o próprio mosquito. E esse mosquito infectado com inseticida vai transmitir para os outros mosquitos. Esse teste, esse novo método já foi implantado em Manacapuru, município de Manacapuru e também no bairro Trancredo Neves, lá na zona norte de Manaus. E por lá, 90% dos casos desses vetores, tanto dengue, pebre chikungunya e também esses possíveis casos de zika, 90% lá foi limado. Aqui agora a gente vai falar em relação aos casos de microcefalia relacionados ao zika vírus. De acordo com o novo boletim epidemiológico, foram registrados 2.401 casos da doença no Brasil e 29 óbitos. Aqui no Amazonas, ainda nenhum foi confirmado. Esses dados são do último dia, nesse último 12 de dezembro. Bom, esses casos são distribuídos em 549 municípios e 20 unidades da federação. Por enquanto, a gente espera que essas medidas adotadas tanto pela Secretaria de Saúde, quanto pela Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação possam deixar a gente livre, né, dessa doença que é a microcefalia relacionada ao zika vírus e também em relação a todas essas doenças feitas, passadas pelo Aedes aegypti. Eu volto com você no estúdio, Marcio Amaral. Muito bem, obrigado pelas suas informações. Doutor, quais são os sintomas do zika vírus? Além, é claro, da relação com a microcefalia, que ao meu ver é realmente extremamente preocupante, mas isoladamente, por exemplo, um homem de meia-idade contraiu o zika vírus. O que ele vai sentir? Veja bem, a questão dos sinais e sintomas determinados pela infecção do zika vírus, eles exatamente se caracterizam pela presença de febre, que geralmente é uma febre baixa, que não chega a 38 graus, né, às vezes até não há a presença dessa febre, mas há a presença de um sinal que chama a atenção, que é exatamente a questão das manchas no corpo, né. São manchas avermelhadas, sob forma de placas, que se disseminam em todo o corpo, e isso está também chamando a atenção para os dermatologistas, porque geralmente se procura o dermatologista, não se pensa no diagnóstico de zika vírus, né. Há também o acompanhamento de dores articulares, dores musculares, que não são tão intensas. E parecido com o sintoma da dengue. Ele é muito parecido com o dengue, muito parecido com o shigungunya. O diferencial é exatamente nessa questão das manchas no corpo, né, que além de serem manchas, placas avermelhadas, elas também são pruriginosas, dão coceira, né. Então, essa questão do prurido era realmente também uma coisa que chama a atenção no zika. Agora, é importante salientar que 80%, e aí é que mora o perigo, é 80% das pessoas infectadas pelo zika vírus não fazem nenhuma sintomatologia, né. E isso, o sistema de saúde não toma conhecimento. Consequentemente, não tem nenhum tipo de reação, nem a febre, mas está com vírus e ali pode ser picado pelo mosquito. Mas está com vírus passando do mosquito, né, e do mosquito para outras pessoas. Então, por isso que é importante, digamos, esse foco hoje na questão do mosquito. É, porque em si a visibilidade da doença, ela é muito pequena. Ela é maior exatamente nessa questão do comprometimento cerebral, né, da criança, na gestante, com a exteriorização das microcefalias. Então, isso nós não queremos. Nós queremos exatamente prevenir essa situação de microcefalias aqui no estado do Amazonas. Doutor, hoje na capital, qual área, qual zona de Manaus mais preocupa a FVS? Olha, nós temos, a Secretaria Municipal já fez recentemente o levantamento da população de vetores, né. Nós temos a zona leste, que é uma zona que realmente preocupa, né, um pouco da zona, alguns bairros da zona norte de Manaus e a zona centro-oeste. É o que a gente chama de bairro de alta vulnerabilidade, né, cuja classificação, ela é determinada não só pela quantidade de vetor, pela densidade vetorial, mas também concentração populacional, a questão da ocorrência da doença em anos anteriores, de outras doenças transmitidas pelo próprio Aedes aegypti. Então, se está trabalhando exatamente dentro dessas áreas mais prioritárias, né, de uma forma mais intensiva, e também não esquecendo de que as outras áreas também merecem o cuidado, o olhar, não só da área de saúde, mas também de toda a população. Porto, há risco de uma epidemia? Com certeza, há risco de epidemia, sim. Inclusive aqui em Manaus, né, é um vírus novo, toda a população é suscetível a esse vírus, né, então, consequentemente, isso é um fator preocupante na determinação exatamente de situações epidêmicas. Existem outras relações complicadas e graves, além da microcefalia associada ao Zika vírus? É, está começando a aparecer novas situações que estão também associadas ao Zika vírus, né, como, por exemplo, a questão de problemas visuais, né, relacionados com a visão, né, lesões no nervo óptico, né, na retina, isso já está começando a visualizar. Com certeza, essa questão do Zika vírus não se restringe, principalmente do que de respeito a essa transmissão mãe-criança, não se restringe só à microcefalia, né, nós vamos ter outras situações aí, como é que a gente já conhece, por exemplo, a questão da rubeula, né, rubeula não é só microcefalia, né, mas nós temos problemas oculares, problemas auditivos, então, vários comprometimentos de órgãos nessas crianças. Então, isso é que eu preocupo. Já tem informação sobre o desenvolvimento de alguma vacina? Porque, já que preocupa tanto quanto o caso de rubeula em mães, é algo a se pensar, mas é claro que é a longo prazo, né? É, o próprio Ministério da Saúde está interessado nessa questão do desenvolvimento da vacina. No entretanto, a gente sabe que, para você preparar uma vacina até colocá-la em prática, uma vacina efetiva, realmente isso tem um número de anos importante, né, mesmo com vírus único, 5 a 10 anos, para a gente poder ter uma vacina aí disponível e que seja efetiva. Agora há pouco o doutor falava sobre as manchas no corpo como um indicativo do Zika vírus, e a gente tem uma imagem aí, mostra aí, mostra aí, diretor, por gentileza, coloca na tela, a imagem que foi separada, que é uma imagem que mostra que é uma mancha diferente, né? Isso, isso, né? Ela lembra, às vezes, o próprio sarampo, lembra também, às vezes, a rubeula. Brotoejas que... Isso, isso, só que são exatamente manchas disseminadas por todo o corpo, né? Olha, se você tiver, eu espero que não tenha, mas se tiver algum tipo de mancha desse tipo aí, procure logo. Acho que hoje os exames estão sendo feitos, o diagnóstico é feito em que hospitais? Veja bem, hoje nós estamos preparando, aliás, toda a questão da rede de saúde, seja ela a questão da atenção básica, que na realidade é a porta de entrada, né? Ou seja, a saúde da família já está habilitada para fazer essa suspeição diagnóstica, e a partir daí, à medida que há um caso suspeito, é encaminhado para a coleta de exames, para a confirmação. Estamos trabalhando também na questão dos laboratórios, dos ambulatórios de referências para gestantes, que são os laboratórios de alto risco, e aí você tem a rede do Estado com a Balbina Mestrinho, Dona Lendô, Ana Braga, né? Que tem esse tipo de ambulatório, e também a questão do nascimento dessa criança, também se darão à medida que se defina esse quadro suspeito, se confirme essa referência a nível de maternidade. Doutor, e no interior, quais municípios preocupam também com relação à Zika vírus? No interior, nós temos, hoje, com a presença do Aedes, cerca de 40 municípios do interior do Estado já estão infestados. Então, isso a princípio, o mosquito está ali, chegou uma pessoa doente, eu tenho probabilidade de transmissão. No entretanto, existe uma gradação de risco, no qual nós temos 16 municípios que nós consideramos de alta vulnerabilidade, que são, geralmente, os grandes municípios. A questão de Tefé, Cuari, Itacoatiara, onde há uma concentração populacional maior, o Maitá, né? Então, são municípios de alto risco, onde realmente a gente pode ter a ocorrência, não só do Zika vírus, né? Eu acho que a gente não pode esquecer da dengue, porque dengue se repete a todo ano também, é uma doença que determina formas graves, é uma doença que realmente mata também. Doutor, eu acho que, prioritariamente, hoje, o combate é pessoal, é de cada agente de saúde, cidadão, agente de saúde, na sua casa, no seu terreno, e vigilante também, porque, às vezes, tem um terreno baldio, e aí a pessoa se conforma com aquele terreno, mas ali é um foco de proliferação do mosquito, e, consequentemente, esse mosquito pode ser um vetor, um transmissor do Zika vírus. Então, eu acho que eu gostaria que o senhor deixasse essa mensagem, a quem está nos assistindo, tanto na capital, quanto no interior, uma mensagem de mobilização nesse momento, para que a gente evite uma possível epidemia. Na realidade, nós precisamos, realmente, nos mobilizar, toda a população. Eu acho que se nós tirarmos 10 minutos durante a semana, ou seja, 10 minutos por semana, e a gente fazer a fiscalização da nossa casa, no nosso trabalho, o ambiente de trabalho é extremamente importante, que nós, realmente, permanecemos, às vezes, muito mais tempo no nosso trabalho de quem casa, e, principalmente, no período diurno. O mosquito, o mosquito que transmite a dengue e o Zika vírus, o hábito dele de picar é diurno, não é noturno. Então, às vezes, o trabalho é muito mais importante. Então, a gente precisa, realmente, fazer essa fiscalização uma vez por semana, é eliminar, exatamente, essas coleções de água propícias ao desenvolvimento do mosquito, e, quando não for possível, chamar ou denunciar, né? Eu acho que foi posto aí a questão do número do disco de denúncia, da CENSA, né? O 0800-280-8-280, que é exatamente para haver o deslocamento de equipe, verificar a situação e tomar as devidas providências. E agradecer pela oportunidade de estar aqui. A gente é que agradece o doutor Bernardino Albuquerque, diretor-presidente da FVS Amazonas, pela participação aqui no programa. No quadro Saúde Nota 10 de hoje, a gente agradece também você de casa, que participou, que ligou. Olha, cada dúvida vai ser repassada depois ao doutor. A gente agradece mais uma vez. Obrigado a você, que está aí do outro lado, por participar de mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. São 11 horas e 45 minutos. Eu quero agradecer a telespectadora que ligou aqui pra gente. Disse o seguinte, olha, eu estou fazendo a minha parte. Estou aqui limpando o quintal, tirando o lixo. Aí fui orientada a colocar o lixo na rua, mas ninguém vem buscar. Aí só mudou, né? A telespectadora falou isso e eu fiquei pensando, caramba, só mudou o foco de mosquito de lugar. Tirou do quintal da casa dela e colocou na rua. E aí na rua ele vai pra onde ele quiser e vai perturbar todo mundo ali e o risco é grande. A gente fala de risco. Então se o morador está se mobilizando, as equipes de limpeza da prefeitura também precisam se mobilizar. Nada de lixo acumulado na rua. Nada de lixo acumulado no quintal. Denuncie, chame a Secretaria de Limpeza, Secretaria Municipal de Saúde. O momento é de se unir em prol desse combate ao mosquito da dengue. Combatendo a Aedes aegypti, a gente está combatendo também zika vírus, dengue, chikungunya e o que mais possa aparecer. Vamos nos mobilizar e nos unir em prol da saúde de todos. Vamos em frente com o programa da comunidade. 11 horas e 48 minutos ainda nesta edição. As informações sobre mais uma revista realizada na unidade prisional do Puraquecuaro. Olha só a quantidade de coisa que foi retirada de lá. Estoques, armas caseiras, celulares, 78 celulares, chips de aparelhos celulares e uma grande quantidade de ventiladores que você acompanha aqui na tela do Agora e que daqui a pouco a gente explica por que esses ventiladores também foram retirados. A Secretaria de Administração Penitenciária também fez revista na unidade prisional de Tefé. E a gente vai trazer também as informações de lá. São 11 horas e 47 minutos depois do intervalo. Tem informação direto da delegacia especializada em homicídios e sequestros. A polícia prendeu essa dupla aqui. Prendeu ou está procurando, diretor? Acho que está procurando, está preso, né? Prendeu o casal e está procurando outros envolvidos na morte de um protético lá na zona norte da capital. Daqui a pouco a gente explica como é que foi esse crime em agosto deste ano. Um casal já foi preso. Daqui a pouco a gente explica pra você. 11h47, obrigado pela audiência. A gente volta já já.